O Escolete! Na noite em dia! A extensão verde Da, da, caminhota Da, da, caminhota Eu vou te levar, vou te começar, vou te aproveitar É o Forró Bastro instrumento Alô, alô, Chico Mia Vamos dançar muito forró Muito arrasta-pé e se apaixonar Porque é mastruz É mastruz Segura, galera, massa Vamos dançar forró Começar conduzindo os eternizados Quero todo mundo com a mãozinha no céu, mãozinha no céu Vamos soltar a voz e dançar muito forró Mastruz é mastruz Vem com a gente, solta a voz do coração e vamos se emocionar Se vem, são 33 anos de história Segura Ó meu vaqueiro, meu peão Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Só vocês Na pista da paixão Que coisa linda, que coisa linda Só vocês, eu quero ouvir Ó meu vaqueiro, meu Deus do céu Valeu te comi, ah! Na pista da paixão Na pista da paixão Geral, geral Teu amor Girou Teu calor Só vocês Ter você Eu quero ouvir Meu vaqueiro Mais uma vez Teu amor Girou Meu calor Teu amor De você De você Meu vaqueiro Vamos dançar o som da maior banda de forró do mundo Eu quero ouvir, quero ouvir Um rosto grande lutador Que trabalha no calor Como meditação Beijo! Ó meu barato E sobre o coração E sobre o amor Ó meu barato E sobre o coração E sobre o amor Eu sou sempre onde Eu sou a bola Porque já vai Qualquer lugar Eu vou ser lindo Meu filho Seu braço forte Mas cruz com o lente Nos dê a honra De deixar baixinho E deixar esse coral E o soltava Isso é prova Palminha da mão Que era o Tchau! Na pista da Me valeu Não preciso encadar Meu banqueiro Obrigada, Tico Mia Vamos dançar forró Me valeu Me valeu Me valeu Meu amor Eu vencer Meu banqueiro Eu vencer Eu vencer Eu vencer Meu banqueiro Eu vencer Meu banqueiro Eu quero ouvir o brinjinho dos forronzeiros Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Esse corral pode fazer barulho, aê Respondam com um gritinho a pergunta que eu vou fazer Alguém aí já mora na praia, Tito Vinha E você de mal, eu juro Pode ter certeza que se caliza Que é bom demais Essa aqui não pode faltar Do gentil que a gente gosta Alô, gentil Pra apaixonar seu coração Essa aqui todo mundo conhece Não se apaixona, solta a voz Não me dê Não me dê Por favor, vem Por favor Pode parar Sabe por quê? Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver Se não tiver me não terá seu amor Fala só o senhor, amor Meu coração Te quer tanto A gente ama você Se vai Eu não disse que morre De paixão Mas não quer ninguém Saibas que eu sempre Oi, oi, oi Fique perto de você E eu sonho em ser feliz Esse coral maravilhoso Solta a voz com a gente Pra valer Como é que é? Cheers! Sob o claro Canta, giralão, joia Maria do mar É tão linda Com você Toda a lua Toda a lua Toda a lua Pra valer Nós dois Sob o claro Das estrelas E da lua Maria do mar É tão linda Com você Toda a lua Alisa Ferreira É um forró Mas não somente É só forró E esse solo maravilhoso É pelas mãos de Tiago Senna Nos teclados Vem se apaixonar Vem se apaixonar Beijo, beijo, beijo Saiba-se que eu sempre queria Oi! Fica perto de você E eu sonho em ser feliz Deixa baixinho Deixa baixinho O coral te comia Solta a voz Trabalho Só você Sob o claro Tá lindo Tá lindo Ale É tão linda Com você Toda a lua Na canha Nós dois Sob o claro Das estrelas E da lua Maria do mar É tão linda Com você Toda a lua Não vai Nós dois Quem quer mais forró Dá um gritão É mais sucesso com ela Deise Albuquerque Alô, alô, te comia E aí, minha gente Simbora curtir Vamos se apaixonar Com a maior banda De forró do mundo Mais cruz Colente Vem Quem sabe Canta com mim, vai Não quero mais saber De você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Jamais, viu? Você sabe Não quero me falar em você Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi vão Por essas e outras razões Esse refrão eu quero ouvir a voz de vocês Como é que é? Sim, um dia O que é o amor? Porra, é piada Se sofrer Tá lindo demais Se chorar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor? Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar É o que está Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada De Fortaleza, Ceará pra todo o Brasil Nós somos o forró Pastruz Com leite Trinta e três anos De muita história Show Mais sucesso Para Rodrigues E aí, te copiar Mais um ano aqui com essa galera maravilhosa Que vocês curtam muito o show Na maior banda de forró do mundo Quem é mastrozeiro Vai soltar uma voz bem gostosa E cantar Quando estiver só Diz Lindo demais A curva se voou Por qualquer estado Tem que respeitar, viu? Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Mas por qualquer que multidão Lindo a minha gente Só por entre o vento não levou Só o caminho que só o amor pisou Estou nessa cunha Vão-te comigo, minha gente Sou alguém que você olha Não tem mais Eu sigo você Como o quê? Se precisar de alguém Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A curva se eu vou No colégio de estado Passinho Não pode temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado E aí? Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha Como o quê? Com o anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou o caminho que só o amor pisou 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 Se precisar de alguém Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A curva se eu vou Por qualquer estrada E aí? Nada de entender Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou 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 Mas eu sigo você como anjo de nada Cadê o gritinho da galera? Tô pedindo Bicuí Show de bola, minha gente Mais um ano mais transcendente aqui nessa festa incrível E a gente fica muito feliz Obrigada pela presença Obrigada pelo carinho Obrigada a todos que viajaram pra estar aqui Muito obrigada mesmo de coração Mas aqui é pouco papo E muito forró O nome dele é Gílio Araújo Opa! Agora chegou o momento que a gente agora vai dançar E arrochar o nó com o melhor forró do Brasil Vou chamar ele Showbill Bass Uhul Vem! E o tocador mandou Dançando a ponta do pé E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançando a ponta do pé E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar Eu já dancei flebinho, brinde, salvador, boi a poché Dancei corró na Paraíba No pé vem panela e quer Mas eu vi como é gostoso Eu já dancei flebinho, brinde, salvador, boi a poché E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar A ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou E pra acabar a cantoria Eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade Pro madudo, meu doutor De todo jeito é Dançar o meu É o Forró Mastro Escolente Arthur César do Zabumba Lula no acordeão Vamos dançar, vamos roxar ou não? Fui um forró No forró mandou, olha aqui Eu fui um forró No forró mandou, ninguém votou 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 No forró mandou De Fortaleza, Ceará Todo Brasil Seu malaguia, Ceará E a perda, caça E sofreu, agora perda, ser caxanga E o tocador só tocava Quem votou, ninguém votou No forró mandou Quem votou No forró mandou Quem votou No forró mandou Ninguém votou No forró mandou Marmos! E Carolina chegou tão feio Só queria os majeitos Cachangar, é tocador, só tocava Liguei, botou, liguei, botou, borra, borra, borra Liguei, botou, borra, 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 borra Liguei, botou, borra, 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 borra Tinha pra mais de que eles combinaram Liguei, botou, borra, 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 borra Liguei, botou, borra, 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 borra Chegou a melhor parte agora, bimbo A mana, deixa eu ver, a mana, eu não sou A mana, deixa eu ver, borra, 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 borra Mani, eu não vou só Opa, borra, 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 borra Vem pra cá, Caipó Vem pra cá, Caipó A mana, faz que eu gosto Vem pra cá, Caipó Desde Abuquerque, Mário Rodrigues Eu amo minha profissão Sou calvão, sou porrozeiro, sou noqueiro, sou pegão Viajante, candomeiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra torro, paquejada, posta cheio de mulher Vou levando a minha vida, quando levo uma bolhada Trago Deus no coração e vou seguindo Sou calvão, sou porrozeiro, sou varmeiro, sou pião Viajante, candomeiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra torro, paquejada, posta cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma bolhada Trago Deus no coração e vou seguindo Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra torro, paquejada, posta cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma bolhada Trago Deus no coração e vou seguindo É o forró, mastruz com leite Será que a galera conhece essa, Gilles? Conhece, com certeza Um dos filhos, um mastruz com leite Arrocha, meu filho Taca o dedo nessa safona, porque é mastruz com leite Isso é do forró, do clima de New York, menino Torceiro de geração em geração Segura no forró, segura no forró Agora ele vai dançar Agora ele vai dançar É o forró, mastruz com leite Forró, forró, forró Mastruz com leite Tiago Senna Sou 33 anos de história Vai, Ricardinho Ricardinho com a guitarra Vai, maestro Oi, só ele vai dançar Eita, forró, forró Que forró é esse, Marinho? E a galera vai dançar Sota mais gostinho demais Forró 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 Mastruz com leite Quem gostou faz barulho Faz barulho de comiá Eita, sucesso Estamos ao vivo aqui na nossa página do Instagram Beijo pra vocês, a todos os fãs Quem não tá aqui presente Acompanha, fica aqui porque o show tá lindo demais Só agradecer a cada um de vocês Que estão aqui hoje Muito obrigada Mastruz é mastruz E viva o forró Viva a cultura Oh, agora Opa Minha filha Pra ajudar a esquentar Gostosa Vou chamar ela Chega pra cá Roberta Felina Vamos lá Puxa, vai Tiago Senna Noite fria Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você sempre quis Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você sempre quis É o porró Mas luz Pulei Cadê o gritinho dos seus meninos sem jurídicos? Alguem Bora, Ricardinho Bora, Ricardinho Ricardinho Para o bom De ausílio Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Na cima Te amo Salve-me Ainda Vem aqui Vem beijar Se juízo No calor do teu carinho Vem eu para comém Vem beijar na minha boca E tu agora esse gostinho E ninguém vai ser Vem eu te apegar comigo O avalço da salmora A minha sapona Olha onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só Olha onde quer que vá, a galera tá cantando tudo hein Tem que respeitar bebê Eu nas suas loucuras, quando foi embora e eu fui atrás Elevei todos os meus planos, mas onde me culpa se te amei de trás Só depois de tanto tempo, eu se sorprendendo Encontrei a razão e acertado o meu amor Chico Mia vai, levanta a mão, Chico, tá bem gostoso, vai Estou lindo, tem que respeitar Quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Sou pra você meu amor, eu não sei Aqui, bem menino sem juízo, você também quer Estou querendo o teu amor Quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo o teu amor Aqui, bem menino sem juízo, você também quer Deixa me dar comigo Vou forrar, vou forrar Assustamente Cadê o gritinho? Oh, coisa boa Minha filha, hoje são quatro shows E esse é o primeiro E a energia tá lá em cima Como não ficar, minha filha Com a energia desse povo baiano Tem que respeitar Bom demais, já é tradição Mastruz com Leite é a banda oficial do São João Tem que tá aqui todo ano A gente tem que revigorar Essa presença, essa energia positiva de vocês Muito obrigada, Chico Mia Obrigada, Bahia Mas como eu falei, em São João A gente tá nessa turnê maravilhosa E não existe Mastruz também sem São João, né meu filho? Isso aí Vamos botar a galera pra tirar o pezinho do chão agora Com ele, Gili Araújo Vamos fazer aquele trinzinho maravilhoso Porque o Mastruz é a banda oficial do São João Então vem com a gente Joga a mão pra cima, senhor Ei, 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 ei Isso é Mastruz com Leite Vai começar a nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar Vai ser a festa Vai todo mundo dançar Vai, vai Eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega o teu coração Eu te canto Eu te faço Joga a mãozinha pra cima Ei, 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 ei Oh, 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 oh Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão É o melhor São João do mundo Se amastruz com leite aqui no Chico Mia, bebê Vem, eu vou começar a cantar e geral continua, vai Agora, São João na terra, é fogueira, quero ouvir Dança quadrilha na poeira Isso é que, isso é que eu acho, isso é que eu quero ouvir Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Girou, girou, toda alegria, toda energia É no meu coração, é o São João É o São João, mas o alvo é toda alegria, toda energia É na poesia no meu coração Olha o crentinho, olha o crentinho, olha o crentinho É no meu coração, é o São João Eu, São João, toda alegria aqui nesse Chico Mia Compreendi, eu quero ouvir Oh, coisa boa Pra subir com cada um de vocês um balanço Vem, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração É o São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração É o São João Isso é mais que o esco leite Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração É o São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração É o São João É o São João Toda alegria nos nossos corações Hey! 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 Pastruz! Pastruz! Como eu te gostou, faz o quê? Muito, muito, muito obrigado, Chico Mia Que festa maravilhosa, meu povo A energia baiana é diferenciada, né? Tem alguém sem ser aqui da região Tem gente que veio só para o Chico Mia, especialmente Leva na mãozinha Obrigada a todos vocês Que saíram dos seus confortos Mas, claro, pra curtir o melhor do forró Pastruz é Pastruz É a banda mãe, não é à toa, Deise Que são 33 anos de história E não é à toa também, Larissa Que a gente está o mês inteiro aqui na Bahia, não é isso? O mês todo! A turnê toda de São João é aqui na Bahia E a gente é sempre muito bem recebido por esse estado maravilhoso O carinho e o calor de vocês É o que faz a gente querer voltar ano que vem, se Deus quiser E vamos de sucesso Vamos, vamos parar não Vamos continuar com eles Arthur César de uma só hora na batera Tiago Sena, o som do vento no teclado E no vocal Chega pra cá, Neto Leite Nem é o som do vento Nem o estrondo do vento É o voltado da sampona É o forró Mas, pois, com leite Pijama no proção Eita, porra, zé! São João de todos os tempos São João de antigamente Das covilhas animadas Das coqueiras é docente São João de todos os tempos São João tão antigamente Das covilhas animadas Das coqueiras é docente Vamos dançar, vai começar o falecer Em seu lugar, brincadeira, conversando Na grande roda, nosso mundo vai girar Vamos dançar, vai começar o falecer Em seu lugar, brincadeira, conversando Na grande roda, nosso mundo vai girar Passeio dos namorados São João de se voltar E lamentando o amor Em seus lugares, brincadeira, conversando Na grande roda, nosso mundo vai girar Vamos dar viva a São Pedro Vamos dançar, vai começar o falecer Em seu lugar, brincadeira, conversando Na grande roda, nosso mundo vai girar Vamos dançar, vai começar o falecer Vamos dançar, vai começar o falecer Em seu lugar, brincadeira, conversando Na grande roda, o sanfoneiro vai tocando É o mundo para mudar No caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos girar no chapéu Para ficar saudação Menina se despedindo com sua saia Para rodar, viva o sanfone Alavando, alavando, andar o gu'de Vamos dançar, vai começar o falecer Em seus lugares, brincadeira, conversando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavando, alavando, alavando Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Eita, força! Marcha com o lente, marcha com o lente Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Fala aí, solteirão Manda um abração pro meu amigo Cocó, do Lordão Cocó, meu amigão Meu velho, abraço pra você e pra toda a galera aí Puxa o fólico, sanfoneiro Eita! Eita, marcha com o lente! Eu sou morrido pelo amor Pai, por favor, não me fale em casamento Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio aguardar mais um momento Eu tenho fé e gosto de amar Pai, Santo Antônio, eu não quero casar Senão eu sou que nem balão Esquece o pedido dela e me deixo solteirão Vai, vai! Senão eu sou que nem balão Esquece o pedido dela e me deixo solteirão Se ela pegar do pau Se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar do pau Se ela beber do chá Eu quero é namorar Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio e me deixar um solteirão Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio e me deixar um solteirão Se ela pegar do pau Se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar do pão, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero a namora Obrigado gente, a festa hoje está muito boa, não tem sol, hoje está legal, vamos embora Todos os anos a gente vem para cá, isso é muito gratificante para a gente Porque na Bahia eu acho que o maior evento que tem é esse aqui, do Tico Mia Vocês estão todos de parabéns, todo mundo da organização, abraço do Mastros Colete Vamos embora, agora Vai já, vai já, está na sequência, bora É agora É agora Mastros com o E Vou pedir licença Como um vaqueiro tem suas perdas e suas trocas Mesmo sendo forte o coração é um menino E a mãe chora por dentro e segue seu destino Vem vencer do assumir minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Uh, 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 uh Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela falia E eu, dobrosa, sorria Então começamos um amor apaixonado Ela vivia na garupa do meu trabalho Meus planos já estavam traçados E meu coração De tê-la convicosa ao pedir a sua mão Que tristeza avalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaquio Pra sua filha só queriam fazer negros A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor Corre e pinto Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar E mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do merro que se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava e eu era Fiquei desesperado Por tanto na minha vontade Pensei em fazer desgraça Mas me convolvi E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu vi Galera, vou acabar Tá lindo Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajada Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Continuava a pena Fiquei convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mais um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um cão Um milhão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejar Em uma disputa acirrada Eu botava o bolinho Eu botava o bolinho no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o bolinho E ele sempre em minha frente Chegava o grande momento De pegar e pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes Eu não iria derrubar E só ri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Quando me preparava Pra entrar na vista Quando olhei de lado Para me escurecer a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei o meu cavalo Para não cair Tremi e fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco Andei foi longe do boi Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei observado Ela acenava Ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou Foi na faixa Ganhou o primeiro lugar E desde consolado Envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu tem ninguém Mas perder aquele amor Aí eu não me confunde Ela veio sorridente E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez É a sua bênção De comida Com o meu filho Com o meu filho No maqueiro Como eu Eu não morro Vocês são demais Posso compensar o maior prêmio Dez mil efeitos Dez mil efeitos Obrigado, gente Infelizmente, vou fazer mais uma Porque o tempo não dá Fazer meio-dia, que o rapaz pediu Quem pediu meio-dia aí Vamos fazer pra vocês, meu irmão Eu gostaria de cantar pra vocês Umas três ou quatro horas de forró desse palco Mas, infelizmente, não dá, tá bom? Só fiz dez minutos de show pra vocês Da minha parte, que eu tô falando Vamos embora Eita, porra, azul Escorro O som do meio-dia As unha da melodia Eu tento saciar Com gole na capaça Passa a sede, mas não passa O gin, o gin, o gin, o ar O som Esquenta a minha cabeça Viz Maria Não me esqueça Também me esquentar Com seus beijos, minha vida E o subeijo da comida Que soltou no jantar João O querosene da cozinha O feijão por jadeu Pai, traz um vítico de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o mar deu Tenha paciência Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Dá-lhe, mestre, o escomente É que me lembre É que me lembre É que me lembre Forma Nosso escomente Valeu, gente! Beijo no coração De todos vocês Um feliz São João Que Deus abençoe a todos Esperamos voltar Se Deus quiser o ano que vem Com mais um tempinho Pra gente fazer Não é, gente? Eu não sei o que é que atrasou Aqui do Marcos Cruz Mas Tá dando pra fazer Gê Na batera Puxa meu filho Vai! Amigo Cocô Abraço pra você Cocô Bom show Pra você e toda a galera Valeu, galera! Valeu, gente! Oi, oi, oi Joga o mochinho pra cima Tô no tirais com o senhor No meu filho Cuida, vai! Explodiu meu coração Quando eu deslizei as mãos Pelas suas costas Ai, Larissa! Escolando em sala Eu quero ouvir Lua, chão de balão Teus olhos de fogueira E queimando de paixão Chão batido de chuvinha Chá, chá, chá Só pra ver Duas perguinhas Chá, chá Oh! Duas perguinhas Pra ficar bonita Pra ficar bonita Pra ficar bonita Chá, chá E a galera Canta Roça de milho Roça, mãozinha no céu Ei! Coisa linda Roça, murata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Seu corpinho em mim Roça, murata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim Esplode o meu coração Ei! Olha o túnel Quando eu deslizei as mãos Pelas tuas costas do ar Estrela no salão Roça, cheio de balão Roça, cruce em fogueira E queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver Duas perguinhas Duas perguinhas Lá fica melhor ainda Joga a mochinha Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo em mim Roça, murata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, te comia Roça, sim Seu corpinho em mim Roça, murata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim Valeu E a galera ainda tava no trenzinho Viu? Que coisa boa Obrigado a te comia Obrigado a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Valeu, gente Um forte abraço Um beijo no coração Foi um prazer Teste estado com vocês Tchau, tchau Valeu, gente Pra registrar essa tarde incrível Vamos levantar a mãozinha no 3 Pra tirar um ponto E a gente postar no nosso Instagram Viu? No 3 Todo mundo com a mãozinha lá em cima Prepara, Willer Um, dois Mãozinha no céu Show, gente Show Daqui a pouco tem londão, é? Somos mais dois com verde Filhos da terra Do nosso certo Nós dois Tocando, animando Como fazia O rei do baião Somos mais dois com verde Filhos da terra Do nosso certo Tocando, animando Como fazia Como é que é? Como fazia O quê? O rei do baião Mas dois Tira o pé no chão Vai, 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 vai Obrigado, gente Valeu, gente Cuia Porque o mais cruz com verde é Brasil Quem gostou faz barulho E aí Aazione Vai, 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 vai Lei, 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 ó Ação